As apresentações no litoral misturaram todos os ritmos, explica o maestro chefe da banda da Polícia Militar, Capitão Eliseu da Silva. Ao repertório nós procuramos sempre ver o que está em alta no momento, nós tocamos música popular brasileira, pagode, rock and roll e claro também não dá para deixar o sertanejo, que agrada bastante. Essa foi a segunda vez que a banda da Polícia Militar se apresentou no litoral durante a Operação Verão. E logo após o 7 de setembro já começamos a discutir o repertório que faríamos para esse ano na Operação Verão. Então nós começamos a nos preparar em outubro. O público que acompanhou o show da banda da Polícia aprovou o repertório. Nem a chuva inibiu os veranistas. No total foram nove shows que animaram os visitantes no litoral. Faz anos que eu participo daqui e está sendo muito bom as bandas boas que estão vindo para cá. É um diferencial muito grande para a cidade aqui e é algo que está atraindo a atenção das pessoas. Eu acho que é algo que eles demonstram um outro lado deles, que atrai muitas pessoas. Isso é um diferencial muito grande deles. A banda também tem a função de aproximar a polícia da comunidade. Um projeto que deu muito certo, de mostrar um pouco desse lado da Polícia Militar, a banda de música. Como a música, além de emocionar, nós temos a função de aproximar a Polícia Militar do público, da comunidade. Então o que nós queremos por isso é mostrar que a Polícia Militar está presente na comunidade de todas as formas. Não só através de policiamento, mas também através de alegria, de música e da cultura.